Olá, você vai ver nessa edição, conformidade do plano de saneamento básico de Poconé é apreciada em auditoria. Duas representações são julgadas pelo pleno. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros apreciaram em sessão do Tribunal Pleno duas representações. Uma delas, de natureza interna, ligada à Secretaria de Saúde de Cuiabá, foi julgada procedente. E outra, de natureza externa, envolvendo a Prefeitura de Tangará da Serra, foi julgada parcialmente procedente. Entenda. Uma representação de natureza interna foi aberta pelo TCE de Mato Grosso para verificar supostas irregularidades em duas dispensas de licitações realizadas em 2020 pela Prefeitura de Cuiabá, cujos objetos trataram sobre aquisição de medicamentos e insumos hospitalares destinados aos atendimentos do pronto-socorro e demais unidades de saúde da referida municipalidade. Segundo o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, foram identificadas falhas relacionadas à formação de preços. Apesar dos argumentos que a administração se valeu da tabela CEMED, é pacífico que esta não reflete os valores praticados nas contratações públicas, não sendo adequado, portanto, para compor isoladamente o preço público. Por conta disso, além de julgar procedente essa representação, o pleno aplicou multas aos responsáveis. Já outro processo, sob a mesma relatoria, o de uma representação de natureza externa, foi julgado parcialmente procedente. Isso porque restou comprovada parte das irregularidades inicialmente apontadas, ligadas à tomada de preços nº 4 de 2020, realizada pela Prefeitura de Tangará da Serra. No que diz respeito à comprovação do quantitativo mínimo para a qualificação técnico-profissional, verifiquei que diante da simplicidade do objeto licitado, que é a praça pública, e da ausência de justificativa por parte da administração, tal prática se mostrou excessiva e potencialmente prejudicial à competitividade de certame, além de violar legislação vigente. No entanto, em razão dessa falha não inviabilizar a ampla concorrência e o alcance do interesse público nesse caso concreto, assim como outras questões, o conselheiro relator entendeu não ser necessária a anulação do processo licitatório. E fez então recomendação e determinação à atual gestão municipal, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. O Pleno do TCE de Mato Grosso apreciou o resultado da auditoria de conformidade instaurada para avaliar a implementação das metas imediatas estabelecidas no Plano de Saneamento Básico no município de Poconé. Veja como foi. A auditoria de conformidade foi realizada com o objetivo de avaliar o panorama do saneamento básico do município de Poconé, em relação ao cumprimento das metas imediatas de caráter estruturante dos eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico. Segundo o relator do processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, entre os achados identificados durante o período auditado, foi constatada a inexistência de controle social no serviço de saneamento básico, além do descumprimento de ações previstas no Plano Municipal no que diz respeito ao abastecimento de água. O conselheiro relator, que também preside o Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso, pontuou ainda que solicitou informações sobre as políticas de gestão de resíduos sólidos de Poconé e dos demais municípios do Estado. Nós fizemos a solicitação e o Tribunal de Contas começa a fazer um trabalho fantástico na área do meio ambiente e eu já solicitei aos municípios que nos digam o que fazem com os seus resíduos sólidos, como que tratam os seus rios, para onde vai o esgoto que produz. E aí vem a importância do que o conselheiro Antônio Joaquim acaba de dizer, o trabalho em consórcio. Dá certo para a educação, dá certo para a saúde, dá certo para a infraestrutura, dá certo para o meio ambiente, então não tem que se questionar isso. Parabéns, conselheiro de volta. Por isso, diante da constatação das deficiências apontadas, o relator do processo entendeu ser necessário que a atual gestão da Prefeitura de Poconé empreenda esforços a fim de garantir a efetiva melhoria no sistema de saneamento básico do município. E mais. Eu solicitei também os planos de construção e instalação de aterros sanitários nos municípios. Já, já nós teremos a resposta de como é que está a situação no estado de Mato Grosso. E também a identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico e ao sistema de logística reversa. O voto do relator foi por conhecer a presente auditoria e no mérito pela manutenção das irregularidades com recomendações e determinações, que deverão ser monitoradas para o devido cumprimento. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho